O povo negro em geral, mas especialmente a mulher negra, construindo uma história de resistência e de luta, é o maior e mais importante movimento para fazer as transformações. Nesta semana, o Nação dá sequência a esse debate sobre o feminismo negro. No Brasil tem problema de classe, mas a gente está lidando com uma estrutura racializada de poder. Se nós somos maioria, por que nós não estamos em cargos de poder? Quando a gente fala de feminismo negro, não podemos deixar de falar de direito ao corpo. O controle sobre os nossos corpos, talvez a forma mais perversa de manter essa dominação. Nesta sexta, 15 para as 11 da noite.